Música Olá internauta, hoje é quarta-feira, dia de Deus no Twitter, trazendo pra você os 5 principais tweets dessa rede social tão polêmica E abrindo o programa de hoje, no quinto lugar, ficou o Deco Meia do Fluminense Ele que ficou feliz com a classificação do Fluminense pra próxima fase da Libertadores E colocou assim no Twitter, ó Bom dia guerreiros, é muito bom acordar classificado, não é? Feliz com a nossa vitória, tá aí o Deco feliz da vida com a classificação do Fluminense pra próxima fase da Taça Libertadores E o Gilberto Silva no nosso quarto lugar dessa semana Ele que passou por uma cirurgia pra realinhar os ossos do nariz E deixou lá no Twitter um recadinho pra acalmar os fãs Ele deixou assim, ó Boa tarde a todos, pra informar que a cirurgia foi um sucesso e que já estou em casa, graças a Deus Tá aí, ele que daqui um mês volta aos gramados e ele deseja tudo de bom pra você, Gilberto E o terceiro lugar começa com uma notícia ruim O comercial de Ribeirão Preto foi rebaixado para a Série A2 do Campeonato Paulista Mas essa não é a única informação ruim não O volante Marcelo Labarte é quem vai contar pra gente essa outra informação Ele conta assim no Twitter Lamentável atitude de alguns torcedores covardes e babacas que destruíram carros e jogadores no Palma Travassos Tá aí o Marcelo Labarte, ele que é volante do comercial de Ribeirão Preto Falando sobre o invasão dos torcedores lá no estacionamento do estádio Palma Travassos Que acabou com três carros depredados e uma cena lamentável de violência de mais uma torcida E quem causou no Twitter no domingo foi o Paulo Henrique Ganso Ele se despediu do Santos e por isso ficou com o segundo lugar aqui no Deu no Twitter Vamos ver o tweet dele? Hoje é com o coração partido que me despeço da nação santista Obrigado por tudo e bom domingo a todos Ele na verdade estava fazendo uma brincadeira de 1º de abril Não passou de um trote e 5 minutos depois ele colocou lá 1º de abril, KKK, um domingo abençoado pra vocês Com uma grande vitória do Peixão mais tarde Tá aí o Paulo Henrique Ganso brincando de Serginho Malandro E ficando com o segundo lugar aqui no Deu no Twitter E o tweet campeão da semana não ficou nem com o Ronaldinho Gaúcho e nem com o Neymar Ficou com a sogra do KK Isso mesmo, a sogra do KK deixou uma alfinetadinha lá pro Mano Menezes E escreveu assim na rede social Mano Menezes recusa fazer teste de bafômetro, tem carro apreendido Pergunta de todos Será que ele estava sóbrio quando não chamou o KK? Tá aí a alfinetada da sogra coruja do KK que queria ver o KK em Londres E a hashtag da semana é fruto de uma das cenas mais românticas do futebol Nos últimos tempos O zagueiro Demerson marcou um gol pelo Curitiba E na comemoração acabou dando um selinho no Rafael Silva Isso mesmo foi um selinho, foi acidental Mas a torcida dos rivais pegou no pé e criou lá no Twitter A hashtag selinho coxa Que bombou no Twitter no domingo E Demerson, fica aí pra você o recado Demerson, se fizer um gol de novo, segura empolgação hein rapaz É isso aí galera, acabou o programa de hoje Mas semana que vem tem mais eu no Twitter Até a próxima e muito obrigado E aí 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 Obrigado.